No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e pasmem, os portugueses estão eufóricos com o PP lá no Porto, é isso mesmo e vamos falar como está repercutindo toda esta novela de PP em Portugal, fiquem comigo e bora para o vídeo. Então a gente sabe que o interesse do Porto é de levar o PP logo agora nesta janela de janeiro para Portugal, o Porto está de fato super envolvido para levar o garoto PP. E a gente tem umas informações aqui galera, que parece que o jogo deu uma virada, porque o Porto parece estar achando que o Grêmio, o PP, o próprio empresário do PP, que a gente é um pouco assim meio bobo né. Pelo fato de que primeiramente era 20 milhões de euros que se falavam, 18 ou 20 milhões de euros e agora estão querendo oferecer sabe quanto? 12 milhões de euros pelo PP, é isso mesmo galera, vocês não ouviram errado. Segundo o Rafael Pfeiffer, um jornalista aí da rádio Guaíba, ele falou exatamente isso cara, que a informação vinda diretamente de Portugal é que o Porto vai oferecer 12 milhões de euros mais 3 milhões em bônus para contratar o PP. 3 milhões em bônus e 12 milhões de euros. Mano, concluído aí 15 milhões de euros, quando antes se falava em 18 ou até 20 milhões de euros. E a direção do Grêmio já falou, se for por esses valores, o Grêmio não irá aceitar, é isso mesmo, o Grêmio não vai aceitar esses valores ridículos que ofereceram por PP. E a gente sabe que o Romildo não vai liberar jogador por barganha aí, por qualquer valor né. E vamos falar aí sobre como está sendo repercutindo né, lá em Portugal tudo isso. Também foi falado lá em Portugal, que mostrado né, foi mostrado um print aí, uma print do story do PP, onde ele estava com, ele estava no aeroporto Salgado Filho, e aí já ficaram todos alvoroços né, todo mundo, meu Deus do céu, o PP está vindo, ele vai assinar. Mas não, o PP sabe como é que ele é, sabe como é que ele faz as zoeiras, e ele acabou postando um print no aeroporto e deixou não só nós gremistas né, que já estavam tudo, meu Deus o que está acontecendo, ele está indo para lá mesmo, mas também o pessoal lá de Portugal, onde todos acharam que de fato ele estava indo para assinar o contrato, quando na verdade não. Ele estava apenas, não se sabe ainda de fato o que ele estava fazendo, mas ao que tudo indica ele estava voltando aí, dessas férias, pequenas férias que os jogadores tiveram né, estava apenas viajando. Mas enfim, lá em Portugal, eles noticiam que o PP está muito ansioso para arrumar aí para o dragão né, para o time do Porto, e eles querem muito que o PP vá ainda nessa janela, o que pode ser realidade, pode ser de fato, pode acontecer, mas não pelo valor que eles estão querendo né, e o técnico do time, o Sérgio Conceição, ele elogiou o jogador em recente entrevista para o Jornal Record de Portugal, ele falou o seguinte, são dois jogadores fantásticos, se referindo aí ao PP e também ao Hulk, um que já teve anos gloriosos aqui dentro do clube, e outro que já foi identificado por mim, não esse ano, mas antes, e é um jogador acima da média, com a sua capacidade quando tem a bola, o desequilíbrio técnico e de imprevisibilidade no jogo. Sabemos da importância desse tipo de jogador na equipe, e o Jornal A Bola informou na segunda-feira, hoje mesmo, dia 4, que o Porto já sabe que pode ter a concorrência do Zenit e também do Real Madrid. Então é por isso que eles estão querendo apressar as coisas, e já estão querendo dar esse bônus aí para o Grêmio, para ter o jogador já agora no início do mercado de transferências, antes de outros times fazerem propostas, né, a informação então divulgada pela matéria de Portugal, que estaria disposto a pagar aí no completo aí, né, completando os 12 milhões de euros, mais bônus de 13 milhões de euros, seriam aí os 15 milhões de euros, equivalentes então a 94 milhões e 800 mil reais, mais ou menos, algo em torno aí, conforme a cotação do euro hoje, né, e deixando aí o Grêmio com 20% dos direitos do jogador PP. Mas, ao que tudo indica, essa negociação vai ser uma baita de uma novela, e não está nem o pouco próximo de ser concretizada. Vamos aguardar por mais capítulos desta incrível novela. E quero fazer um convite também para vocês, galera, pessoal que gosta aí de jogos, eu tenho meu canal secundário, né, que é o Noteg Games, para todo mundo que sabe que eu jogo futebol lá, mas eu estou começando um outro canal com um amigo meu, que eu jogo Fortnite, vou jogar Free Fire, vou jogar Fall Guys, vou jogar vários jogos com a galera, então, mano, segue lá, é NubisBR no YouTube, se vocês pesquisarem, é Nubis, na URL, é NubisBR, que vocês já vão estar entrando, só cara, é só bota, NubisBR na URL, que vocês já vão estar entrando no canal, beleza? É eu e um amigo meu, então entre lá, que provavelmente a gente já vai estar em live aí, fazendo uma gameplay de Free Fire, fechou? Vamos dar um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, muito obrigado por estarem acompanhando o canal, até o próximo, falou, fui!